Olá meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, agora com vocês, Sandro Sabaghi, seu buscador da verdade. Bom, como eu sei que fiquei devendo aqui falar sobre vocês no vídeo anterior sobre os extraterrestres, vamos agora falar um pouco mais a respeito e ver que história é essa de extraterrestres revelado? E que projeto é esse chamado Zeta? Bom, então se já gostou do assunto, deixe seu like, ative o sininho para receber todos os meus vídeos e se não for inscrito, dá uma mão aí e se inscreva no canal. Muito obrigado! Agora sim, mas antes de começarmos, roda a vinheta. Bomba foi revelado na revista UFO. Um ex-ministro do Canadá, Paul Haley, fez uma revelação bombástica sobre um projeto secreto com extraterrestres, comentando sobre um tal projeto Zeta, que teria levado 12 soldados americanos a outro planeta. É isso mesmo, meus amigos. Então já pega pipoca e guaraná e vamos ao que interessa. Bom, como vocês sabem, já faz tempo que há muitos rumores entre os Estados Unidos e os extraterrestres que atraem a atenção do mundo inteiro. Mas foi um ex-ministro do Canadá, chamado Paul Haley, quem denunciou que soldados americanos teriam sido enviados a outro planeta num projeto em conjunto com os alienígenas. Onde o ex-ministro de defesa canadense, Paul Haley, fez fortes revelações sobre os aliens dos Estados Unidos, dizendo que o projeto Zeta é uma operação conjunta entre o exército dos Estados Unidos e os alienígenas, onde 12 soldados seriam enviados para viver no planeta Zeta Reticuli, na constelação de Reticulo, afirmando que os militares dos Estados Unidos não só se comunicaram com os aliens, mas também fizeram viagens interestelares para seus planetas. E quem sugeriu esse projeto foi o sargento da Força Aérea Richard Dodd, onde revelou à jornalista Linda Mullen que os militares tinham um plano para cooperar secretamente com a raça alienígena. Esse projeto nasceu após o incidente de Roosevelt, em julho de 1947, no estado do Novo México, nos Estados Unidos, onde um OVNI teria caído. Apesar da versão oficial do governo de ser um balão de vigilância da Força Aérea Americana, Haley revela que houve um sobrevivente alienígena encontrado escondido atrás de uma pedra, que foi escoltado pelos americanos, pelos militares. Assim, o tal Haley diz que vinha da constelação de Reticulo do Planeta Zeta, enviando até lá umas seis mensagens que nunca recebeu, veio a falecer em 1952, porém, no final daquele ano, o Exército dos Estados Unidos recebeu uma resposta, aumentando a interação entre os ETs e os Estados Unidos, até que um plano conjunto foi elaborado. Assim, dez anos após o comunicado, o Exército dos Estados Unidos recebeu um relatório do Planeta Zeta, onde diziam que viriam, dois anos após, a uma missão diplomática à Terra, pousando sua nave na base aérea da Força Aérea de Roland, Novo México. O então presidente JFK aprovou o projeto e a Força Aérea selecionou 12 soldados que foram enviados ao Planeta Zeta. E entre os 12 estavam duas mulheres. E você, se fosse um astronauta, embarcaria nessa viagem intergaláctica? Deixe nos comentários aqui embaixo. Assim, foram escalados quatro pilotos, dois linguistas, um biólogo, dois cientistas, dois médicos e um oficial de segurança, registrados como empregados, comum recebendo seguro social, seguro saúde, certificado de serviço. Pois é, mas para o nosso mundo aqui, todos foram listados como desaparecidos em combate. Então, 24 de abril de 1964, duas espaçonaves pousaram na base de Roland, sendo recebidos por 16 funcionários do governo dos Estados Unidos, onde o conteúdo do tal encontro é desconhecido, mas foi apresentado um certo livro amarelo, onde nele está registrado o registro completo da nossa história da Terra. A interação era que os soldados de lá vivessem por 10 anos no planeta para entender o nível tecnológico e código de conduta daquela civilização. Mas dizem que quatro pessoas delas nunca voltaram, duas morreram e outras oito voltaram somente 13 anos depois. Apesar de não poderem ser confirmados os registros dessa viagem, as afirmações de Hayler levam-nos a pensar que a referida operação não só existiu, como foi sim realizada. Provando mais uma vez a existência dos extraterrestres, já que são pessoas de alto escalão afirmando a respeito. Tem também o astronauta da Apollo 14, o Sr. Edgar Mitchell, Sexto Homem a Pisar na Lua, afirma que o incidente de Roosevelt foi real, declarando não ter dúvidas que foi um UFO que caiu na cidade. Bom, mas então o que você acha? É real essa história? Será que existem esses retarretículos por aí em nosso planeta e na região da constelação retícula? Ou esta constelação seria uma constelação ridícula? Me conte aí embaixo o que você acha, deixe aí nos comentários. Bom, os retarretículos, também chamados short grays, eles vêm de um planeta chamado Serpo, com 650 mil habitantes. É o quinto planeta de um sistema binário de duas estrelas, chamadas Zeta Reticlus 1 e Zeta Reticlus 2. Mesmo assim, não são originários desse planeta, vindo de um outro planeta, já que os recursos naturais foram esgotados, onde houve um cataclisma que forçou-os a viverem no subsolo. Por isso eles têm os olhos grandes e pretos, e a estatura baixa, cerca de 1,2 metros. Não enxergam todas as cores, que enxergamos apenas o tom amarelo misturado com azul. As suas naves têm cor branca acinzentada, e têm sua genética 15% reptiliana. Que irei falar mais pra frente a respeito. E 85% são da sua própria genética grande. Ficaram famosos no caso Roswell, onde foi mencionado aqui, com abdução, e muitos ainda não sabem, mas em 1944, em plena Segunda Guerra Mundial, em um deserto perto do Monte Hermon, caiu uma nave deles. Aí as nações envolvidas no conflito enviaram especialistas no local da queda, combinando entre si que qualquer um desses objetos e seres resgatados teriam que ser de conhecimento de todos. Feitos relatórios de caráteres científicos e tecnológicos, e a serem compartilhados com todos, havendo troca de informações, sendo que apenas no período da Guerra Fria, que esse combinado foi mudado. Bom, os Greys são muito inteligentes, onde seus QIs giram em torno de 200%, mas não têm consciente emocional, e por isso não sabem lidar com as emoções. Por esse motivo, o estudo agente também não tem capacidade de memória. Assim vivem a abduzir nós humanos. Mas não fiquem com medo, é só pedirem a Deus e os seus anjos para lhes protegerem antes de dormir, que nada de mal irá lhes acontecer. Lembrando que essa prática de abdução é proibida pelo Conselho de Ética da Confederação Galáctica e Intergaláctica, mas eles já estão em observação e agora não podem mais fazer isso com a nossa humanidade. Na verdade, eles faziam isso porque estavam desesperados em salvar sua civilização e porque eram escravos dos Tols Greys, uma raça que eles mesmos criaram e se viraram contra eles. Agora já estão protegidos pela confederação, que irei falar mais a respeito depois. E quero dizer que eles são bricalhões, mas têm um humor ácido, dizendo que gostariam de viver conosco, mas sabem que as vossas aparências não ajudam muito. Esta é a prova que trabalhar apenas com a razão, você não consegue uma expansão de consciência, tendo que unir o material com o espiritual e a razão com a emoção. Bom, eu sou Sandro Sabaghi, vou ficando por aqui para não estendermos demais nesse assunto, mas dizendo que sim, caso queiram saber mais sobre os extraterrestres e circundo o nosso planeta, deixe aqui embaixo nos comentários. Quem sabe eu faça uma semana dos alienígenas para desmistificarmos de vez esse assunto e sabermos o porquê desse tão belo planeta deixou de ser um paraíso na Terra para se transformar num planeta de provas e expiações, como também comento no meu livro e toda a verdade será revelada. É isso então, meus amigos. Agora eu peço a vocês que se gostaram do vídeo, deixe seu like, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se não for inscrito, já se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem para que muitos com vocês possam conhecer a verdade por trás das máscaras em nosso planeta Terra. Fiquem com Deus, que Deus abençoe, abençoe sua casa e a sua família. E a gente se vê no próximo vídeo. Amém.